Cabe aqui, que é o lado de cá com o Bruno, Leandro, Felipe, Fernanda, tá no vídeo ou não? Tá não, Alain, vem Fernanda, vem Fernanda, você tá bonita, você pode vir hoje. Não, não tem nenhuma. Então só, e o Wagner aqui do lado? Wagner, 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 Piotti. E a gente vai falar sobre alguns assuntos aí que tá abalando a imigração, não, que tá abalando a comunidade imigrante nos Estados Unidos. Vamos começar sobre esse cara que, eu fiz um vídeo essa semana, que ele é brasileiro, que ele é brasileiro, ele chegou nos Estados Unidos, sei lá, 12 anos atrás, ele viu o informante do Ice, e agora na última reunião que ele teve com o Ice, era a carta de deportação dele. Tem gente que fala que ele, e ele era informante, ele entregava os coiotes e isso e aquilo, e tem gente que fala que ele merece, cara, o que você acha, ele merece? Cara, se ele é informante, com certeza ele merece, porque ele tá agindo contra o próprio povo, né? Então ele é filha da puta mesmo. Ele é bem pau no cu. Ele é atleticano. É atleticano. Se o cara é pra ser informante da Ice, você já tinha que ter uma garantia, ó. Isso é pra mim. Não, é verdade. Se ele era informante, pelo menos um papel pra garantia ele aqui, mas se ele não tinha, você fodeu. Então o problema é dele, né? Aí já, tchau e pensa, vai com Deus. O que vai acontecer com esse cara, naquele chegar do Brasil? O cara é cagueta. O cara é cagueta, né? Ferro. Ele vai ser lixado. É complicado. Ele é meu destino? Ele é meu destino? Eu acho que ninguém vai apoiar um cara desse no Brasil, não. Ainda mais o cara cagueta desse tanto. Na verdade, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Não. Ele mandou ele embora, porque na verdade ele fez alguma coisa sujeira. Com certeza, ele deve ter emitido alguma informação, alguma coisa. Senão, ele manda o portavinho, ele sempre quer um cara que trabalha pra eles dessa maneira. É lógico, eu acho que você tocou num assunto que eu não tinha pensado. Se ele tá pra ser deportado, alguma cagada ele fez. Porque senão eles iam manter o cara aqui, né? Tem uma opinião? Com certeza. Não, tem uma opinião? Eu acho que se eu trabalhava com o AIS, é justo ele ficar, né? Você acha que é justo ele ficar? E tem outra coisa, tem outro detalhe aí, ele tem a mulher dele e a filha dele aqui também. A mulher dele? A mulher dele tava no Brasil, quando ele começou a trabalhar com o AIS, ele conseguiu trazer a mulher dele através disso. A mulher dele tem um green card e a filha tem um green card. E ele não. Então, ele vai ser deportado e a mulher e a filha vai ficar. E eles conseguiram o green card por causa dele. É, eu acho que não deu bom pra eles não. Queimou? Eu acho que ele tomou no rabo, né? Tem uma comunidade brasileira aqui. Muita gente fala que a comunidade brasileira aqui é desunida. Pelo que vocês estão ouvindo... É, minha filha querendo chamar atenção. Pelo que vocês estão ouvindo aqui, pelo que eu tô vendo, não é tão desunida, né? Não, não. O que vocês acham? Em Long Island, somos todos unidos. Não tem... Eu sempre falo que a comunidade brasileira de Long Island é diferente do que se vê aí em New Jersey, em Bridgeport. Sem dúvida. É que aquilo, é um local, é muito concentrado, é muito, 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 muito brasileiro. Aqui não, aqui tem muita gente, mas não é como lá. Lá tem cidades que são compostas só brasileiros. Mercados brasileiros, tudo. É um pedaço do Brasil. Que é um negócio interessante, porque eu não sabia que tinha tanto brasileiro em Long Island. Cara, até eu começar a frequentar a casa do Bruno e a festa de ontem que tinha... Tinha quantas pessoas aqui ontem? Umas cento e trinta. Umas cento e cinquenta pessoas? Por aí. Se brincar, tinha... Passaram. Passaram, viu? Cara, eu não sabia que tinha tanto brasileiro em Long Island. Não, e não veio tudo, não. E não veio tudo. Vem pouco. Tinha a parte boa dos brasileiros, tem muito mais. Tem parte ruim também? Tem parte ruim também. Tem parte ruim, tem parte boa, tem parte mais ou menos. Qual que é a parte ruim de Long Island? Parte ruim? A parte do brasileiro. Não, é um pouco pau no cu, né? Sempre tem, em todo lugar tem. A forma que tu tá fazendo vai afetar. Tá mostrando o seu chinelo, Felipe. O que você acha? O seu chinelo com o prego. O preguinho, ó. O cara sai do Brasil, o Brasil não sai do cara, ó. O preguinho, o chinelo. Vamos falar do brasileiro Nutella? Aquele que chega aqui hoje e acha que... Tem um aqui, né? Vamos falar do brasileiro Nutella. Aquele que chega aqui hoje e acha que a vida é o mar de rodas, né? Aí, eu, aí, ó. Que é tudo fácil, né? Que é tudo fácil, compra Mustang, compra BMW. BMW, Mercedes, Mercedes, é. Compre um Mustang aí, viu? Fica tirando onda com o Mustang em seis cilindros, né? Depois... Que não passa aqui o 80. Não passa aqui o 80. Seguindo brigado, compra um Mustang. Com o brasileiro, queima a careca. Seis cilindros. Comprar o Mustang. Aí pensa que tá bambambam. É o brasileiro. E depois tem que devolver o carro. Tem que devolver porque o carro é irregular. Aí, só que ele não abaixou o nível dele, não é isso? Ele não subiu, foi pro Mercedes. Mercedes? É. Tá de Mercedes agora. Então, fala desse brasileiro Nutella. Você acha que o brasileiro que tá chegando aqui hoje quer tudo de mão beijada? Quer. Muitas vezes sim. A maioria quer. Ninguém quer esforçar, passar a dificuldade que passa, não. Ninguém quer trabalhar mais. Porque antigamente... Você chegou aqui em quando? 2001. 2001. Cheguei em 2002. Então, antigamente... Você passou na mesma época que eu. Cara, você trabalhava 18 horas por dia. Era ferrado o negócio. Ah, 30 dólares. É. Era ferrado o negócio. Eu... Eu fui ruim. Eu trabalhei na construção e fui mandado embora. Então, eu sou... Esse é certo. Você não tinha talento, né? Eu consegui ser mandado embora na construção. Você não tinha que talento. Não é que não era talento. Era perfeccionista. Demorou duas semanas pra pintar uma parede. Daí, vocês sabem como funciona isso, né? Marcelo, se alguém trabalha com você e demora duas semanas pra pintar uma parede, qual que é o destino do camarada? Manda embora, hein? Não. Fica em casa. Fica em casa treinando. Ele é tão bom comigo que ele arrumou um emprego pra mim. Aí, ó. Ele arrumou outro emprego. Ele não quis me mandar embora. Ele falou assim, ó. Tem um cara que tá precisando de um cara que trabalha no computador. Vai trabalhar com ele. Aí, ó. Tá bom. Ele me mandou pra outro emprego. Mas o brasileiro de Argentina e tal, ele tá chegando que é tudo de mão beijada, né? Que são os dentistas, advogados do Brasil, né? Acho que é fato, né? É porque na visão de quem tá lá, vê a América com mil maravilhas, né? Mas não é? Ué, é mil maravilhas. Mas quando você chega aqui é diferente pra se viver. Se você conseguir trabalhar... Uma coisa é turistar, outra coisa é você vir pra viver. Então, o brasileiro Nutella. Então, você acha que tem muito brasileiro Nutella aqui? Hoje? Chegando hoje? Chegando hoje? Tem, sim. Tem? Tem. Chegando hoje, já chegou no passado. Felipe, Felipe, Felipe... Felipe, você quer saber ainda de bicicleta aqui, né? Sabe não. Ele vai lá pra narrar, né? Felipe. Rapaz, o cara... Eu peço o seguinte, eu peço o seguinte. A turma que tá chegando agora aqui... Porque tem muito que chegou agora e chegou com vida. Chegou com vida. E a turma que tá aqui não chegou com vida. Pois é. Passou por várias dificuldades. Pra chegar aqui eu venho pelo México, ou venho pro Bahamas, sabe? E daí, querendo ou não, tem uma diferença nisso. Sabe? Que tipo, a turma antigamente aqui trabalhava demais. Bem mais do que hoje em dia. Só que hoje em dia as coisas mudou, né? Mudou pra pior. Mudou pra pior. Hoje você leva um cara pra trabalhar pra você, o cara te desrespeita no trabalho. Ah, é? E você trabalha pro americano, e americano mesmo não desrespeita o patrão, não. Não. Ninguém. Não, eu também tô surpreso. Também não tá me falando isso. Normal. Como assim desrespeita o patrão? Desrespeita? O patrão tem que fazer o que o funcionário quer. É. Não tem que fazer do jeito que o funcionário quer. Você explica a pessoa fazer uma coisa e ela não faz, quer fazer do jeito dele. Entrou aqui e saiu aqui. É, porque eles acham que sabem tudo, né? Viu no Facebook e no Youtube. Esse é o negócio. E é o seguinte, aí... Viu os vídeos do Santinho lá? Aí onde precisa da legalização, que aí o cara vai trabalhar under the book. Ah... Aí se ele tá mal comigo, e ele for trabalhar pro Bruno, o Bruno vai olhar o record dele. Ele precisa do record dele pra trabalhar. Você viu, com certeza. Ah, é? Aí ele não trabalha. Ah, é. Porque eu sei muito que acontece esse negócio. É igual o currículo no Brasil. Pessoal olha se você é bom ou não. O cara trabalha com você. Daí ele vai querer trabalhar com o Bruno. O Bruno vai perguntar pra você se o cara é bom ou não. Ele não vai... Não, e ele já vai ver. Aí ele tem óleo de boca, ele vai ver o record dele. Ele sabe o que o cara é. Justamente. Ah... Você sabe como a pessoa trabalha, como que é, como é que não é. Então é bom, né? Se o cara quer, se o cara não quer. Se o cara é esforçado, se não é. Se o cara é esforçado, se não é. Porque é uma... Porque é que ele perdeu o trabalho. É. Então existe essa rede de informação entre os empregadores ali? Tem, tem. Então vocês sabem exatamente quem é bom e quem é ruim ainda. É como se fosse... Ou você vai ali jogar uma bola, fazer uma peneira. É igualzinho, é uma peneira. Vocês falam mal de mim por trás, é isso? Ué, se você for ruim, é, ué. Se você é ruim de trabalho, todo mundo fala aquilo lá, não leva não. Aquilo é ruim. Eu nem sigo o seu canal. É. Eu sigo um pouquinho. O canal, o canal dele não sai não, mas ela vai seguir daqui um dia. É, é assim, é. Ah, tá. Não é? É. Aqui ou no Brasil, em qualquer lugar, a questão de profissionalismo, você tem o seu currículo e você tem que indica ou não. Fernanda, você tem que aparecer. Ah, é? Você tá falando coisas boas. A Fernanda, ela é o Lombardi. Fala, Lombardi. Não, não, não. É a voz da consciência, né? Só aparece de vez em quando. Ou... Não, mas na faxina, na faxina, na limpeza, é a mesma coisa também, né? É. Existe isso também. Independe do caso, da função, do ofício. Se é boa, vai ser levado. Se não, cai na rede social, no grupo aí. Ah, tem até grupo de Facebook pra falar mal dos outros. Não, não. Mas não é pra falar mal dos outros, pra dar referência? Não, não. Não, na verdade, a gente se conversa mesmo, porque... Quem vai querer levar uma pessoa ruim pra trabalhar? Ninguém. Porque, queira ou não queira, você vai ter que pagar, no mínimo, 200 dólares por... Não, depende do que a pessoa fizer, você paga até mais. Você entende? No mínimo, eu tô falando. Então, você não vai querer desperdiçar 200 dólares, né? Não, justamente. Você tá levando a pessoa pra pessoa trabalhar, desenvolver e te ajudar com aquilo. Se a pessoa não... Se você já conhece, você já sabe que a pessoa não é muito boa, pra quê que você vai levar? É uma questão de lógica e... Só se você estiver precisando muito mesmo. E nessa mesma teoria, se o cara é bom, ele nunca fica sem emprego, né? Justamente. Não fica mesmo. Porque se o cara é bom... Sem dúvida. Se o cara é bom, a palavra... Roda. Do mesmo jeito que roda a palavra ruim... Roda o mal. Roda o mal. O ruim e o bom também, né? Tem aquela pessoa que não adapta. Num serviço, mas adapta no outro também. Qual que é a boca mais pobre aqui? O que que é o pior trabalho pro migrante fazer aqui? Não vai falar limpar a bosta que... Trabalhar em cotoria. É? 250 semanas. Um louco. Aqui na ilha tem isso? 250 por semana? Por semana. Quem que vive com isso? Pouca gente. Cara, não sabia disso. De 250 a 350 não passa disso. Eu tenho um amigo que vive... Ele, a esposa e dois filhos com um quarto. Um quarto? Um quarto e na casa são... O total mora... A casa tem quatro quartos. Eles são, em total, 14 pessoas. Uma casa total. É... Não é bem amigo. Eu fui conhecido. Ele ficou na minha casa alguma vez. As pessoas que não sabem o que que é a fatoria é uma fábrica. A pessoa que trabalha na fatoria. É isso que eu falo. Eu acho que isso é falta de humanidade com as crianças até. Eu acho que é até pouco dinheiro. Porque o dono da fatoria ganha milhões por dia. Ele vai pagar 250 por semana para uma pessoa. Então existe exploração aqui também. Existe. Eu acho que é uma exploração. É uma exploração. 250 por semana é uma exploração. É uma exploração. É alguma coisa, não é? O cara faz 40 horas. Põe 40 horas times, 8, 8. Está 280. 200 e pouco. 200 e pouco. Tem que fazer os discos. 230 que sobra para ele. É complicado. É pouco. Não é pouco. Todo mundo trabalha aqui. Não sei se vocês estão investindo ou não. Mas... Alguns de vocês aqui pensam no futuro? Porque, pô, vocês vão ficar velhos. Demais. Até quando você pretende ficar fazendo o que você está fazendo? Daqui um pouquinho você já está velho e você não vai aguentar mais trabalhar. Eu andei bastante estrada de chão, né? Então não todos mais bem aparentados, mas sou até no vivo. E aí? E aposentadoria? Está bem aparentado, não. Você está ilegal, você não tem aposentadoria. Você não tem aposentadoria. Eu vou falar com você. Eu não quero morrer aqui. Vou morrer no Brasil, então. Vou morrer no Brasil. Mas trabalhar, você vai trabalhar até o último dia da sua vida. Eu conheço muito americano rico aqui que trabalha... O cara velho, o cara trabalha até hoje. O cara não parou de trabalhar. Mas é porque a gente... E mesmo voltando para o Brasil, a gente tem que trabalhar. Porque o americano, ele não... Se não trabalha, acaba o dinheiro. Acaba o... Tudo que você fez por você vai acabar. É simples assim. Você não está ganhando nada. A não ser que você faça muito dinheiro aqui. E eu, sinceramente, eu duvido. Eu sou... Eu sou workaholic. Eu sou viciado em trabalho. E eu não me vejo... Não tem cara não. Nossa cara, eu sou... Eu não consigo... Eu não paro de trabalhar. Eu tenho que me forçar. Ele sempre me chama para fazer as coisas. Eu estou sempre trabalhando. Então, eu... Computador, né? Eu entendo. Mas eu tenho calo. Mais calo que o Marcelo. Eu vou trabalhar no Marcelo. Olha, tem mais calo que o Marcelo. Trabalho na construção, eu trabalho no computador. O Marcelo não tem muito calo. O Marcelo só folga. Eu tenho mais calo? O Marcelo já trabalhou muito aqui também. Trabalhou 10 anos. Eu não preciso trabalhar mais. O Marcelo que eu ouvi falar. Ele está rico aqui já. Ele aposentou agora por conta própria. Tá vendo? Aqui não. Talvez no Brasil. Aqui não. Eu já... Peraí, peraí. Peraí, peraí. 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 Vocês vão acabar com a minha costela mesmo. Peraí um pouquinho. Peraí um pouquinho. Só um pouquinho que você gostou. Peraí. Vagar, louco. Então beleza. Quer terminar o vídeo? Fala pessoal se você ainda vê no meu canal igual você não se inscreveu. Pessoal é... Siga o canal do Fábio. Como que é o nome do canal mesmo Fábio? Fábio Miranda. Fábio Miranda. Fábio... Fábio... Fábio Gásio. Não... Tá sabendo né? Eu já esqueceu até o nome do... Do lado de cá. Do lado de cá. Do lado de cá. Se inscreva no canal. Ele tá inscrito. Ele tá inscrito porque eu forcei ele. Ele não tá. Mas se inscreve no canal. Que a gente vai começar a falar de muito mais vídeos. Pessoas que moram nos Estados Unidos. É um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Até mais. Tchau. Desliga aí.